Olá TV, VS, Universo Musical, você aí que está curtindo a gente, obrigado, olha, mais um, estamos aqui no sítio Por do Sol, novidades aqui, olha, o que não falta, tá vendo aí, olha, já temos algumas estruturas prontas aqui, andamento, né, e a gente vai voltar mais vezes aqui, só que agora a gente vai ver, ou seja, o proprietário do local e que vai trazer detalhes, mas aqueles mínimos detalhes para você que gosta de levar sua família para, né, para o lazer, para curtir aqui, vai ser uma maravilha, né, e ele vai trazer detalhes aqui, porque nós temos aqui, é, Josimar, legal? Bom dia, uma satisfação tê-lo aqui no nosso, na nossa plataforma, no nosso canal, no nosso canal do YouTube, né, TV, VS, Universo Musical, né, e já está com algum tempo no ar, o pessoal está sempre curtindo, já tem algumas matérias de artista, né, já fui lá em outro ponto turístico, foi a Pedra Furada, e vim visitar aqui, aqui, esse ponto turístico, é o sítio Por do Sol, porque é uma maravilha mesmo, né, rapaz, e é com esses detalhes aqui que você está programando, aí, cara, não tem para ninguém, né, então as familiaridades, todo mundo ligado aí, né. Bom dia a todos, é um prazer estar compartilhando com vocês esse local, né, aqui a gente pretende fazer, eu estou terminando aqui o local da pousada, né, pretendo fazer também, em breve, a piscina, para o pessoal vir curtir aqui, tomar um banho de água mineral, muito bom, muito bom, nós temos água mineral natural nesse lugar, é que faltou até, Deus fala sobre esse detalhe, né, que água mineral num lugar desse aqui, aí já completou, né. Também, em breve, eu acredito que até o final do ano, eu estarei inaugurando o Pesca e Pag, né, um local que vai, é, turista pode vir, já vai ter todos os apetrechos de pesca, para pescar uma tilapiazinha, se quiser degustar na hora, né, também as trilhas naturais, que isso faz escaladas, né, escaladas, né, a gente tem um local aqui que dá para ver a lagoinha, venturosa, pesqueira, né, a olho nu, então, é um local muito bonito, de uma beleza natural, eu acho incomparável para o nosso município, fica atrás apenas da pedra furada, a pedra furada dispensa comentário, né, mas eu acredito que em segundo lugar, eu sinto o pôr do sol. Sem dúvida, sem dúvida, não. É, então, nós estamos aí. E com as estruturas dessas, praticamente, né, em breve, em breve, estaremos divulgando, né, que os turistas podem vir para passar uma pernoitada, né, fazer a família, curtir, né, o seu final de semana. Curtir a natureza. Curtir a natureza. E as pessoas gostam disso, meu, o ambiente natural, arborizado, né, isso é bom, né, ar puro. E aí você vai ter todos esses aparatos. Então, Josimar, foi uma grande satisfação. Prazer a todos. Vem aqui, conversar com você aqui, registrar, e essas imagens, praticamente, vão serem levadas para, não só a Venturosa, mas, não só para o estado da Pernambuco, não só para o Brasil, mas para o mundo. O YouTube, você sabe, é o mundo, né, e nós temos muitas outras matérias para avançar. Então, TV VS Universo Musical, a nossa plataforma no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha. E breve nos veremos. Até lá. Mãe e Filhos com medicamentos, remédios genéricos e cosméticos com aquele preço e atendimento, especialmente, que mãe e filho tem. No Centro de Venturosa, Pernambuco, venha conferir você também. Empresa de laticínios artesanais de alta qualidade. Por produtos, queijo de coalho, de manteiga, diretamente para a sua mesa. Revenda nos melhores estabelecimentos. Conheça suas redes sociais em... Loja especializada em caça, pesca e construção. Todas as linhas de ferramentas, bombas, motosserra, forrageiras e uma variação de itens que só você vê. Tem também tijolos, pelhas, brisa, cimentos. E você sabe, com aquele atendimento especial. Ainda tem mais, hein? Há as melhores marcas de tintas e rações especializadas para animais. Na Avenida Capitão Justino Alves, Centro Venturosa, com aquele preço especial. E o atendimento indiscutível, a organização é dele, de Lulu Hilton. Pare tudo o que estiver fazendo e veja essa. Emplecamento do seu carro morto, licenciamento, transferência, segunda vira de documentos e muito mais. Agora em Venturosa, não é mais problema. Lenil do Despachante é o nome dele. Fone contato 91860131 Venturosa, Pernambuco.